Oi meninas e meninos, tudo bom? Hoje eu vou fazer o vídeo que eu fiquei devendo para vocês de comparação dos batons papaya da Avon da linha Ultracolor e o exuberante da linha Beijo Total. Quando chegou esse aqui é o exuberante que eu já tinha há mais tempo, certo? Quando o papaya chegou eu disse, nossa, é igual o exuberante, porque os dois são laranjinhas assim no mesmo estilo. Aí você olhando os dois assim na bala, você percebe que o exuberante ele é bem... tem mais cor, digamos assim. Certo? Então eu vou passar os dois e vou mostrar para vocês como é que fica. Deixa eu passar aqui primeiro aqui na mão para a gente ter uma ideia. Eu vou passar aqui o papaya. O papaya, ele é bem... tem um acabamento cremoso e ele é bem... tem uma transparência, assim, ele fica meio gel. Já o exuberante eu também acho que ele faz praticamente a mesma coisa, só que ele realmente é um pouquinho mais escuro. Ele é mais rosado, mais coral e esse... e o papaya puxa mais para o laranjinha mesmo. Então eu vou passar primeiro o papaya, que eu acredito que seja mais claro, para vocês verem como fica nos lábios. Então ele fica assim. Ele tem um brilhinho meio que de gloss, tá vendo? Ele fica com um acabamento bem... lustroso, assim, bem luminoso. Eu acho lindo esse tom, assim, de batom na minha pele, pelo menos. E muita gente que eu comentei também adora esse batom. Teve gente que já é o segundo, já comprou o segundo e tal. Os meus tá inteirinho porque eu tava aguardando para fazer a resenha para vocês. E agora eu vou... é... pagar... todos os vídeos que eu fiquei devendo, tá certo? Prometo. Vou atualizar direitinho o blog e o canal. Vou deixar tudo nos trends, tá bom? Então, assim fica o papaya. Agora vamos passar o exuberante, para vocês verem a diferença. Vou tirar com o algodãozinho, ó. Ele é bem fácil de remover. Provavelmente ele não é... não dura. Pela facilidade de remover, eu acredito que seja aquele batom que a gente tem que ficar replicando, né? Mas pro dia-a-dia, é bom. É... agora eu vou aplicar o exuberante. É bem parecido o acabamento. A gente passa só um pouquinho assim e ele fica praticamente do mesmo jeito. Só que assim como no... na mão, ele é um... um tonzinho um pouquinho mais escuro. Que o papaya. Fica assim no lábio. E realmente a conclusão é que são bem parecidos, certo? Se você tem um, você não precisa do outro, eu acho, né? Minha opinião. Mas os dois são lindos. São um tonzinho assim que agora pro verão vai estar bem em alta, né? Todo mundo gosta. É um batom clarinho que eu acredito que... é... a maioria se agrada desse tom de batom. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha comparação e da minha resenha. Aqui tá os dois bonitos. Aqui tá o exuberante. E me ligam aí o que vocês acharam, tá certo? Um beijo grande e até o próximo vídeo.